Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. Que bênção, que graça é permitirmos que o Senhor todos os dias possa conduzir nossos passos. O que nós precisamos é da docilidade para com a palavra, docilidade para com a voz do Senhor que nos conduz. Por isso, nos colocamos agora diante da presença do Senhor para ouvirmos, para escutar, para meditar a Sua palavra. Senhor, eis-nos aqui, Senhor nosso Deus. Nós somos Teu povo, eu sou Teu servo. Estou aqui me apresentando diante de Ti, Senhor, com o Teu povo que se coloca diante da Tua palavra. Pedindo, Pai amado, a graça de Te ouvi-lo, de escutá-lo. Pedindo para que Teu Filho Jesus seja adorado, amado, porque Ele é a Tua palavra viva, encarnada no meio de nós. Dá-nos a graça do Teu Espírito Santo. Que o Espírito nos dê a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o dom do temor, para que com todo o amor possamos buscar na Tua palavra a luz para a nossa vida. Senhor, ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha querida irmã, que bênção é a gente a cada dia deixar-se iluminar pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é nova a cada dia. É por isso que Jesus está proclamando a boa nova. Eu sei que o coração, às vezes, está sempre sedento de novidade. A palavra de Deus não é novidade. A palavra de Deus é boa nova, que acolhida, ela renova o nosso coração, a nossa mentalidade. A palavra de Deus, ela faz nova todas as coisas. Essa é a bênção, é a graça. Abra a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, no capítulo 11. Todo o capítulo 11 vamos meditar hoje, tá certo? E canetinha na mão, caderno aqui do lado. Anote a data de hoje. E, além de anotar a data de hoje, não se esqueça de colocar, né? Deuteronômio, capítulo 11. Então, vamos na palavra e deixar que a palavra fale a nós, deixar que a palavra dirija o nosso coração. meditemos a palavra, possamos ruminar a palavra, tirar da palavra os elementos para ordenar nossa vida. Assim diz o texto sagrado. Ama, pois, o Senhor teu Deus. E observa todos os dias o que Ele te prescreve. Seus preceitos, suas normas e seus mandamentos. Vós, hoje, não vossos filhos, que não o conheceram, nem viram a instrução do Senhor, vosso Deus. Reconheceis seus grandes feitos, sua mão forte e seu braço estendido. Os sinais e as obras que fez no Egito contra o faraó rei do Egito e contra toda a sua terra. O que fez com o exército dos egípcios, com seus cavalos e carros, arremessando sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e o Senhor os destruiu. Até o dia de hoje. O que fez por vós no deserto até chegardes a este lugar. O que fez com Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filhos de Rubem, quando a terra abriu sua boca e os engoriu junto com suas famílias, suas tendas, e tudo o que lhes pertencia no meio de todo Israel. Com efeito, são vossos olhos que viram todos esses grandes prodígios que o Senhor fez e realizou em nosso meio. Além do versículo número 1, ele já começa trazendo para nós aquilo que é uma ordem de Deus, mas eu até digo a você uma ordem fundamental, uma ordem essencial. 11, versículo 1, ordem de Deus. E que ordem é essa? O verbo, inclusive, já vem na frente. O verbo amar. A ordem de Deus é amar. Mas amá-lo. Amar o Senhor, nosso Deus. E amar é amar. Amar é a primazia. O amor é a primazia dos sentimentos e da existência humana. O amor é que move tudo aquilo que somos. Sem amor, nós não existimos e no nada somos. Deus é amor. E a resposta que nós damos a Deus é amá-lo de todo o nosso coração. Mas não é só um amor-sentimento, um amor que se expressa em palavras, mas amá-lo é observar todos os dias o que ele nos prescreve. Seus preceitos, suas normas e seus mandamentos. Sabe? Não descuide, não. Não descuide dos mandamentos de Deus, não. Não descuide das leis do Senhor, dos decretos do Senhor. Pelo contrário, não descuide da palavra do Senhor. Se volte a ela todos os dias. Para que ela realmente nos dê a direção de como devemos viver, do que devemos fazer. E, sobretudo, perceber aonde não estamos no eixo da palavra, na direção da palavra. Porque a palavra de Deus é que dá vida. E se tem algo na vida que não está bem, observemos como estamos guardando a palavra do Senhor, as leis do Senhor, os decretos do Senhor e as ordens do Senhor, nosso Deus. Às vezes a gente pode ter uma noção. Parece que Deus é muito normativo. Não, não é verdade. Nós é que nos desordenamos na vida. Deus encontrou um povo desordenado. Deus encontrou o seu povo perdido por causa do pecado. E se olharmos a vida humana, a vida moderna, a vida dos nossos dias, quantas desordens, quantas catástrofes hoje na vida humana. E tudo, sabe? Por falta de ordem, de disciplina. E não é só com as ordens de Deus, não. Ela, sobretudo, se as pessoas observassem, se nós observarmos as normas de trânsito, as leis de trânsito, quantas vidas seriam preservadas, guardadas. Nós estamos enfrentando 40 mil mortes por ano nas estradas desse país. porque as normas não são observadas. Não é para ultrapassar, ultrapassam. É para esperar, não esperam. Tem um limite de velocidade, ele não é observado. Estou dando o exemplo do trânsito e você vai olhar para as outras coisas todas da vida. Se em uma casa não há normas, se em uma casa não há disciplina, você pense que desordem, que bagunça vive aquela casa. Se na nossa vida, se na nossa relação com Deus não há disciplina, que desordem anda a nossa vida? Tudo o que Deus quer é colocar a nossa vida em ordem. Por isso, uma outra ordem de Deus está aqui. Versículo número 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então sereis fortes, entrareis e tomareis posse da terra para a qual passais a fim de possuí-la. E prolongareis vossos dias sobre o solo que o Senhor com o juramento prometeu a vossos pais, a sua descendência, uma terra onde corre leite e mel. O versículo 9 é a promessa. Mas não se esqueça que antes da promessa vem a ordem. Para que as promessas de Deus se cumpram, observemos aquilo que Deus nos ordena. E o que Deus nos ordena é guardar os seus mandamentos. E é interessante porque no próprio versículo 9, além da ordem, vem também a promessa. A promessa é que seremos fortes e entraremos na vida, na posse da terra que o Senhor nos prometeu dar. Veja, como nós precisamos de fortaleza, como nós precisamos ser fortalecidos para o dia a dia. E os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as ordens do Senhor, ela é fortaleza para nós, ela é refúgio para nós, é ela que guarda a nossa vida de todo o mal. Por isso, nos apliquemos com determinação para observar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor, nosso Deus. E ainda queria trazer para finalizar aquilo que diz o versículo 16. Cuidado para que não se deixe seduzir o vosso coração e não vos desvieis para servir e adorar outros deuses. Basta essa ordem de Deus aqui para nós, o cuidado, viu? Como é importante sermos zelosos e cuidadosos e atenciosos, porque a tentação do desvio, do desviar-se para a idolatria, para idolatrar ali, o povo conheceu tantos caminhos de idolatria e muitas vezes se desviaram. Quantas idolatrias nós hoje vivemos no tempo presente, é preciso que estejamos atentos e cuidar e tenhamos cuidado para não tirar o coração do Senhor e nos voltarmos para outros ídolos que estão à nossa volta. Muito bem, eu quero trazer agora aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo que hoje estudamos, o capítulo 11 do livro do Deuteronômio, conclui uma das partes deste livro e aqui várias são as observações apresentadas, mas tem uma palavra que se repete muitas vezes nesse capítulo que é a palavra obediência e a segunda palavra é bênção, porque aqui a obediência ela conduz de verdade a bênção, se mantém na bênção e por isso recebe os benefícios da parte de Deus aquele que lhe é obediente. aqui é interessante entender como que funciona esse conceito de obediência. Obediência aqui, no caso de Deus, são obediências a prescrições, a leis que são estabelecidas de maneira muito clara. Nós tivemos inclusive os 10 mandamentos que foram apresentados ali. Claro que nós costumamos dizer que a obediência ela nasce primeiro do ouvido, é claro, porque inclusive o capítulo 6 do Shema Israel começava ouve Israel, o que se deve escutar, porque quem não escuta bem é impossível de cumprir bons comandos, porque aí se entende a coisa do jeito errado. Agora, ouvir não é simplesmente o exercício do nosso sentido de audição. Aqui, ouvir significa dar adesão. Obediência, na verdade, quer dizer isso, dar adesão, receber aquilo que o outro está dizendo e poder, então, executar aquilo ali. É claro que quase sempre quando pensamos em obediência, nós temos uma noção de que obedecer é quase que se despersonalizar. Por isso que se diz, uma obediência que possa ser dialogada, possa ser assim, para dizer, nós chegamos a um acordo juntos. Mas obediência não tem a ver com uma violência da nossa capacidade de pensar ou da nossa capacidade de decidir, não é isso. Obediência, nesse caso aqui, tem a ver com confiança, porque aquilo que está sendo apresentado a essas pessoas, ao povo de Israel ali, são coisas que eles não têm condições de julgar. E, às vezes, nós estamos diante de situações bem assim também. É por isso que quando se diz obedecer a Deus, a obediência, ela não se dá pontualmente em um ato, ela se dá em uma direção. Essa é a adesão de coração que nós temos para poder, então, dizer, olha, por isso os mandamentos deixados, inclusive, por Jesus, às vezes, são genéricos, como se diz, amar o próximo, mas não diz de que forma amar. Então, eu sigo esse mandamento quando eu amo, mas como é que eu amo? Eu amo da forma que me é possível naquele momento, da forma que aquela pessoa realmente precisa e não simplesmente é uma coisa que fosse definida, como faça isso para o seu próximo, faça aquilo, não, faça o bem e o bem pode mudar de tempos em tempos. Por isso, a obediência aqui, ela tem a ver com isso, uma adesão de coração e de vontade que se dá sobre a confiança, sobre essa confiança que se tem de verdade em Deus. Por isso que ele está pedindo ao povo quando diz para obedecê-lo é confie em mim, confie que aquilo que eu estou apresentando realmente assim vai se desenvolver. Por isso que a obediência aqui não é a forma de ter acesso aos benefícios, ela é a forma de garantir que não vai se cair ladeira abaixo. Senhor nosso Deus, é de vós que provém toda a bênção e a bênção Senhor está em observar os teus mandamentos, os teus ensinamentos, as tuas leis, os teus decretos. Dá-nos um coração que te obedeça, Senhor. Dá-nos um coração que seja dócil à tua vontade. Dá-nos um coração que seja obediente e temente à tua palavra. Dá-nos um coração, Senhor, que reverencie a tua graça para que a tua bênção esteja sobre nós, para que a tua vida esteja em nós, para que não nos desviemos, Senhor, do caminho da vida, mas andemos na tua graça. E se o nosso coração se encontra desviado, se o nosso coração se encontra transviado do caminho da vida, conduze-nos, Senhor, para a tua graça. Conduza-nos, Senhor, pelos teus caminhos, para que nós sejamos os teus discípulos e façamos tua vontade. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Deus, continue abençoando você, sua casa, sua família e que todos nós guardemos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia, no meu dia a dia. A Bíblia.